Depois que a gente tira o vinho, a gente passa a casca na prensa. Aqui ela saiu prensada, saiu um tijolão de casca fermentada do vinho. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa casca aqui fermentada, vou botar aqui dentro dessa panela. Aqui já tem uma leva sendo feita. Encho com água na mesma medida da casca, só até aqui aproximadamente, deixo um tanto aqui porque ela cresce. E boto a ferver. O que vai acontecer? Vai começar a ferver e vai começar a destilar. Vai passar por aqui o vapor com o álcool da casca. E vai resfriar aqui, aqui tem uma mangueira com a água correndo, está bem morninha. Isso aqui ferve, né? E essa serpentina aqui, ela passa por ali e sai aqui embaixo já resfriada. E fica pingando. Daí que vem o nome pinga. Fica pingando. E esse, no caso aqui, já é uma... Eu vou tirar aqui meio litro de grapa. E depois eu tiro mais meio litro. Vai dar um litro por panela. E esse um litro é dividido em três partes. A primeira, que é a mais forte, que eu já tirei. A segunda, que é o corpo da grapa. Vai dar em torno de 35, a graduação alcoólica, aproximadamente. E a cauda da grapa, que é o fim da grapa. Que eu estou armazenando nessa garrafa aqui, porque ele está fraco como grapa, mas eu posso redestilar ele depois, em outra oportunidade. Eu tenho bastante dessa aqui. Eu posso fazer uma bidestilação e apurar essa que não está tão forte. Então está aí a grapa. Vamos experimentar a grapa. Forte. Forte, saboroso e aromático. Está aí a destilação da grapa. E agora, tirando essa daqui, essa aqui já vai para a próxima. Aqui ainda tem bastante álcool aqui dentro. E geralmente as pessoas que fazem vinho não reaproveitam. Eu boto isso aqui para destilar e consigo tirar a grapa, que é o álcool dessa casca aí. E aí E aí E aí